Bom, e aí fiz faculdade, fiz o cursinho aqui. Ia prestar no Rio? Prestou no Rio ou não? Prestei no Rio, não passei. Não passou? Não passei. Eu falei, pô, preciso estudar, né? Aí comecei a me dedicar aos estudos, aí acabei passando em São Paulo. Legal. Fui parar na minha primeira delegacia lá no Capão Redondo. Que beleza, hein? É. Lugar tranquilo. Tranquilão ali. Onde o filho chora, a mãe não escuta. Exatamente. Na época era Triângulo da Morte. Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santa Antônia. Era o Triângulo das Bermudas, Triângulo da Morte. Foi até matéria de Globo Repórter na época lá. Era o maior índice de homicídio do Brasil, né? Mas no começo, você tinha meio um cagaço ou não, Marião? Cara, eu... E pô, você já ia lá pro... Não, lógico, meu. O homem que fala que não tem medo, ele tá mentindo. Sim. Mas covarde do homem que não enfrenta seus medos. Perfeito. E aí fui parar lá no Capão Redondo, meu primeiro plantão foi numa sexta-feira à noite. Nós estávamos com um grupo de delegados, aí o seccional, que é o da área, falou assim, um de vocês está de plantão agora. Eu falei, bom, é o trouxa aqui, certeza. Eu já sabia o que seria aí, eu não sei porquê. Aí fui lá, né, Caipirão, terno colombão de 100 reais. Eu tenho. De 99, comprava um, ganhava outro. Cada ombro de uma altura, a gente lembra, né, boludo? Cada ombro de uma altura, assim. A gente lembra, não, é bom, terno bom, pô. Não, bom, mas era sem conta e ganhava um, tava ótimo. Lembra, boludo? Nessa época, na Colômbra, na Paulista, custava isso mesmo. Eu ia direto. Lembra? 100zão, é isso aí. Até a filha da mãe da Sabrina Sato me foder, né? Por quê? Porque me fez comprar um terno que valia um carro, caralho. Eu lembro, aí é foda, hein? Eu queria matar ela, velho. E aí, a gravatona de zíper, que eu não sabia dar uma gravata. Chique, porra, né? Você era um cara chique, velho. Só faltava o terno preto e a minha branca, mas... Não, aí calma, aí. E aí fui parar lá, caí no primeiro plantão numa sexta-feira à noite. Aí, em determinado momento, fecharam a delegacia. Mas eu falei, por que vocês estão fechando a delegacia? Não, porque tem ameaça de resgate. Eita, porra. Eu falei, o que é isso? Não, tem 200 presos aqui atrás. E pode ser que os bandidos venham resgatar um deles. Falei, ah, legal, porra. Vamos. Fechou a delegacia. Não passa... Toba na mão. É, mas eu falei, pô, agora ferrou de vez. Lá é longe pra caramba. Não chega apoio. Era, tinha o Gói, tinha o Garra. Graças a Deus tinha a PM ali na rua de trás. Mas era a gente lá. Se tivesse alguma coisa, era um delegado, um escrivão, dois tiras e um carcereiro. Era isso. Se vira. Três pedras, dois pedras de pau? Se vira. Se vira. Não tinha metralhador, não tinha nada. Nossa, três oitão? Uma calibre doze. Não, me deram uma pistola. Me deram uma pistola. Você tinha dois carregadores e se vira. É isso que tem pra hoje. Logicamente, você tinha uns quatro guardados na gaveta. Escondidinho. Eu não, mas os tiras tinham. E aí, um carcereiro pegou e fez uma brincadeira comigo, né? Falou, tem que entrar na carceragem pra bater grade. Eu falei, mas o que é isso, bater grade? Bater grade, eles pegam um cano igual esse aqui e saem batendo nos pirulitos da cadeia. Pelo barulho, os caras conseguem saber se tá cerrado ou não. Bate no chão pra saber. Só que não precisava fazer isso. Ele fez pra me testar. Sim, pra zoar. Aí, de novo, travei, né? Travei, mas fui. Falei, ah, vamos lá, vamos enfrentar. Vamos embora, vamos embora. No outro dia, ele fez a mesma coisa com outro delegado, que também é do Caipira do interior. O cara foi embora. É mesmo? Pediu a exoneração, foi embora. E aí, por causa do senhor João Banana, nós ficamos trabalhando com o delegado a menos durante um ano. Ou seja, eu ia ter um dia mais de folga, não tinha por causa do senhor João Banana. O senhor João Banana deu uma regada. Deu uma regada. Mas eu preciso dar uma matada nele, tá tudo certo. Exatamente, mas é isso aí, meu. A polícia não é fácil, não. As pessoas ficam vendo o filme, ficam vendo... Se assai. Se assai, achar que vai dar tiro, que vai matar todo mundo. Para, meu, é um perigo. Ou você vai para a cadeia, você fizer merda, ou você arruma um processo, ou você morre, entendeu? Você pode fazer uma cagada aí e se ferrar para o resto da vida, entendeu? Você não pode ter nada, você não pode ter um carro bom que você é tido como corrupto, bandido, ladrão. É complicadíssimo. É complicada. Mas esse começo aí no Jardim Ângela, se não me falha a memória, nessa época aí, era um dos lugares mais perigosos do Brasil, certo? Era um dos lugares mais perigosos do mundo. Capão Redondo, Parque Santandone, Jardim Ângela. Foi matéria de jornal. Sim, eu lembro. Tinha 10, 12 homicídios a cada 12 horas. É um absurdo, é um absurdo. E como é que você, no meio do barril de pólvora ali, no meio da erupção, né, de um vulcão ali, a violência... Você acha que o seu trabalho ali como delegado, você conseguiu melhorar ou foi difícil? Qual foi a tua maior dificuldade aí nesse momento? É trabalhar com o desânimo do policial. Naquela época, há 20 anos atrás, já se ganhava um dos piores salários do Brasil, no estado mais rico, já não tinha recurso. Mal equipado. Os policiais desanimados, que geralmente quem trabalhava naquela época, naquelas delegacias da periferia, era de castigo. Entendeu? Ah, você fez uma merda. Vai pra lá. Entendi, já era um lugar do mal, assim. Já era o ninguém queria ir pra lá. Ninguém queria ir pra lá. Aí eu começava, né, eu sempre gostei da polícia, né. Uma vez um tira que faleceu, o Chicuta, falou, doutor, você quer sair daqui? Ah, eu falei, ah, eu pretendo um dia ir pra antesequestre, pro Gói, pro Garra. Então, dá um tempo. Dá um tempo do quê? Você tá trabalhando muito bem, os caras nunca vão te liberar pra trabalhar, pra sair daqui. Eu falei, porra, meu. Pior que é verdade, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você tá falando sério? É, ué, você fica fazendo esses B.O. bonito, flagrante. Porque, quando você qualquer coisa, eu saia com os PMs pra dirigenciar. Vai lá, bota na esquina, joga... É, não, era sério, era meio nas coxas. Joga na valeta? Era meio... Não, era tudo meio nas coxas. E aí, eu saindo com o PM toda hora, né? Porque eu fiz amizade com eles. De 20 anos de polícia, cara, eu não tive treta com o PM. Porque tinha aquela rivalidade. Eu ainda tenho, mas nunca tive. E aí, eles me levavam com eles. Aí, até saiu uma troca de tiro perto de uma feira lá, rapaz. Aí, eu falei, porra, o negócio aqui é foda mesmo, velho. Mas, como assim, você sentou no meio? Não, eu tava com uma viatura da polícia militar. Tava sentado no banco de trás. Os caras viram a viatura, acharam que ia ser uma prisão. E sentaram o pau na viatura. E eles deram também, eu também dei. E aí, assim, ficou. Por que que acontece? Quando você tá andando com uma viatura, você vira um alvo. Sim. A gente tá passeando aqui, passa na frente de uma agência bancária. Tem dois ou três assaltando uma agência bancária. Ele vai pensar que aquela viatura, seja da GCM, da polícia militar, tá indo lá pra prender eles. Então, eles pegam e atiram. Eu fui pegar um carro blindadinho, velho, aí, pra andar com a minha família. Os caras me viram na rua. Tava eu, Finado Fogaça e o Ricardo. Os caras sentaram o bambu na gente, velho. O cara me reconheceu. Eu vejo a pistola passando na minha cabeça, assim, ó. E saiu dando tiro. Deu 10, 15 tiros na gente com a pistola. Você entendeu? Então, a gente acaba virando o alvo. Mas, nesse caso, eu não estava de viatura. Porque, de tanto aparecer no programa da Atena, Operação de Rios, a Ecore, o cara olhou pra mim. Obrigado, Palubo. O que aconteceu, meu velho? Me dá imagens aí, ó. Palubo. Você matou quantos, hein, velho? Você já falou em páginas. Sei, sei. O Nicão parecia um direto, né? Cara, eu gosto da Atena. É meu amigo. Da Atena é figuraço. Barbaridade. Barbaridade. Palubo, o que aconteceu lá, velho? Hein, Palubo? Botaram o bandido, é verdade, Palubo? Hein? Você gosta de uma câmera, hein, Palubo? Vai abrir a geladeira de madrugada, já sai falando. Oi, Da Atena, tudo bem? Não, é geladeira, calma. Não pode ver o holofote, né? É muito bom. Eu falei pra minha mulher tirar a lâmpada da geladeira, pra eu não... É, é, não achar que é... Eu gosto da luzinha da câmera, né? Eu gosto daquele... Como do Tia Bilton. Não sei da Atena, não sei, não. Sobrevó, não. Mas, Palubo, então você... Aí, na época do... Foi... Ficou quanto tempo aí nessa delega aí? Fiquei um ano. Pô, ficou pouco, então. Até que foi rápido, porra. Um pouco? Tá bom, mano. Eu saía lá, eu saía... Eu morava no hotel Windsor. Timbiras com Goianazes. Chique, filho. Chique, vai lá. Que tinha de prostituta, de caracateca. Lá é bom pra dar uns cutucos, Palumão. É isso aí. É bom pra dar uns cutucos lá. Você morava uma hora e meia pra chegar lá, velho. Imagina. É longe pra cacete. Aí tive sorte, porque o diretor da polícia, um dos diretores, morava no mesmo hotel. Aí um belo dia eu tô lá, acabei de tomar café, escuto, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Eu fui lá e dei uma rapa no cara, recuperei os bens lá da pessoa, e o Antônio Chaves Martins Fone lá do quadro, dois metros, me olhando assim, né? Pô, o que você faz? Ah, eu sou delegado, doutor. Já conhecia ele, né? Eu sou delegado. Pô, que legal, você teve atitude. Ele chamou a viatura, veio 15 viaturas do Garra. Fomos pra delegacia. Pô, você queria trabalhar onde? Ah, eu gostaria de trabalhar no Góia, no Garra, no Antisequestra. Depois de um tempo, eu trabalhei seis meses na Vila Mariana, na Vila Clementina, ele acabou me chamando pra ir pra lá, onde eu iniciei as minhas atividades nos grupos operacionais. Aí sim, morra. Aí fiquei 18 anos, graças a essa cana, sem querer, na frente do Hotel Winter. Sem querer, rapaz, chique. Nada é sem querer, né? Antes de ir de coisa, né? Nada na vida é sem querer, né? É, não, sim. Foi uma oportunidade que você teve. Foi uma oportunidade, né, cara? É, cara. Porque o polícia, polícia é 24 horas, né? Eu falo, lembrando que amanhã, polícia é 24 horas, zoeira. Mas, ah... Eu falo, lembrando que amanhã, polícia é 24 horas.